Oi pessoal, meu nome é Filipe, eu sou estudante de comunicação social aqui da UESC e eu vou indicar para vocês hoje um filme chamado Magnolia, que é do diretor Paul Thomas Anderson, foi gravado na década de 90 e é um filme que é bastante rico em códigos, em coisas sutis que a gente vai percebendo e vai tentando montar ao longo do filme. Na verdade é um quebra-cabeça bem complexo e a gente vai ao longo do filme tentando juntar as pecinhas. O filme conta a história de nove pessoas que aparentemente não tem ligação uma com a outra, mas que ao longo do filme a gente vai ver que elas vão se juntando, se juntando para dar um final bem interessante assim. As histórias elas trazem para a gente temas como incesto, homossexualidade, violência, drogas e é um filme bastante interessante para quem gosta de saber, tentar descobrir o final. Bom, espero que vocês assistam e espero que vocês gostem.